Bom dia senhores Desculpa ta atrapalhando a viagem de vocês ai Desculpa mesmo Eu poderia ta matando ou roubando e Mas eu não quero isso pra minha vida não Abraço, abraço, abraço A fonte que o tempo leva O peito apertado Lembrando de quem me resta Sim, quero sim A fonte que o tempo leva Bom dia senhores Bom dia Senhores desculpa ta atrapalhando o dia de vocês ai Desculpa mesmo Eu poderia ta matando Eu poderia ta roubando ai Mas eu não quero expor minha vida não Eu não tenho pai Faz o tempo bom que eu não ouço Eu te amo da minha mãe Eu só quero um abraço senhores Faz o tempo bom que eu não me sinto mais Faz o tempo bom que eu não me sinto mais Eu só queria um abraço Eu só queria um abraço senhores Um abraço Pra você não pode valer nada não Mas pra mim vale Vale muito Hoje eu amo banheiro Sem carete Eu que sou um abraço Da mesma forma que ela aceitou me abraçar Vendo minha situação Vendo minha situação todo sujo É da mesma forma que Deus te aceita É assim que ele enxerga A gente cheio de pecado sujo Imundo Mas ele te ama E ele te ama tanto E certo dia ele deu o seu filho O seu filho pra morrer por você Ele deu todo o sangue pra você Tá nesse momento Curtindo esse belíssimo dia Pra você estar indo Pra você estar indo E depois ter um abraço dos seus pais Dos seus familiares Ter uma comida na mesa Do que você está vestindo agora Do que você ter saúde Do que você saiu de casa E nada lhe aconteceu E uma bala perdida te atingiu Glória a Deus Porque ele te ama Ele preparou esse dia belíssimo pra você Eu não valho nada Eu sou desse jeito aqui ó Imundo Cheio de pecados O meu pecado fede E se ele me ama Ele não tá importando o que eu uso O que eu causo O que eu faço Ele te ama também Aleluia As vezes a gente não abre nem a boca pra dizer Deus eu preciso de ti Mas o nosso sentimento fala isso Pra fazer o que a gente sente Que é do tamanho dele só Aleluia O que ele pode preencher Eu não tenho prata nem ouro Mas tudo que eu tenho no coração Eu reparto com vocês Eu quero dividir com vocês Eu tenho Jesus no coração Se eu posso ter ele Você também pode Porque as pessoas daqui vão ficar Mas cara, prefira uma riqueza nos céus Sua vida é terra Eu quero pessoal O dia de vocês Que Deus possa levar vocês Com segurança E paz E um amor de Cristo também Deus te chama E muito mais E muito mais Aluco Jei E muito menos En Fortnite Amém! Amém!